Uma capinha de celular que se transforma num joguinho bem bacana pra você passar seu tempo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conferir essa capinha pra smartphone que também pode se transformar num joguinho bem bacana, tá? O joguinho que tá passando aqui nessa tela é o Super Mario Bros, mas você também tem o Contra, entre outros joguinhos. Vou deixar algumas imagens passando aí pra que vocês possam ir conferindo, tá? É bem bacana, bem interessante. Você tem a possibilidade aqui de jogar joguinhos de maneira bem intuitiva, os comandos são bem responsivos, pelo menos essa unidade que eu tô testando aqui tá bem interessante, tá bem bacana. Em termos de bateria, você vai ter aí uma autonomia aproximada de mais ou menos umas 3, 4 horas aí e ele traz aqui um cabinho pra que você possa recarregar o produto. Eu vou deixar passando, como eu falei, as imagens aí mais perto e mostrando pra vocês como é que é o design do produto, tá? Aqui ó, quando eu tô jogando, eu deixo ele nessa posição, mas se eu quiser usar o meu smartphone, basta eu inverter assim, já tô com as câmeras do produto aqui ó, do smartphone aqui habilitadas pra bater uma foto se eu precisar e aqui ó, tá a tela do meu celular, tá? Normalmente funciona tudo tranquilo, normal. Eu só encontrei esse produto aqui pra iPhone, não encontrei pra Android, ele tem pra vários modelos de iPhone, mas eu não vi pra Android, tá? Se eu encontrar, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês estejam interessados. Eu paguei nessa unidade R$91,00 mais ou menos, porque o preço vai variar de acordo com o modelo que você vai precisar comprar. Vai ter capinha, por exemplo, que vai custar aí por volta dos seus R$45,00, já incluindo o frete. Esse aqui, paguei R$91,00, já incluindo o frete. Então, vai depender aí do aparelho, do tamanho, se você pegar, por exemplo, a versão Plus ou a versão Pro Max, você vai pegar uma capinha maior, que vai exigir mais componentes, então você vai acabar pagando mais. A capinha emite áudio, você consegue ouvir as musiquinhas todas por aqui, eu não vou colocar aqui pra vocês por questões de copyright, pra não tomar a copyright, mas você consegue ouvir as musiquinhas tranquilamente, a musiquinha aqui do joguinho, perfeitamente, sem problema nenhum, tá? Bem bacana, bem interessante, eu tava passeando lá pelo AliExpress, até que um belo dia eu me defrontei com essa capinha aqui, que eu achei mega interessante, tá? Único detalhe que eu tenho pra falar aqui pra vocês sobre essa capinha, não aconteceu nada ainda, ela tá funcionando perfeitamente, mas uma coisa que eu tô observando é o seguinte, eu tô achando que os comandos, como eles são mais saltados assim, eles tendem a ser um pouco frágeis, tá? Então, conforme você vai enfiando no bolso, tira do bolso, se você ficar enfiando e puxando com muita pressão, sem muito cuidado, pode ser que, na hora que você estiver puxando, por exemplo, você arraste um botãozinho desse aqui junto, pode ser que você arranque ele fora, então tem que tomar um certo cuidado, porque esses controlezinhos aqui, apesar de serem muito bem responsivos, pelo menos até o momento, eles tendem a ser também bem frágeis. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, até o próximo vídeo e bye bye!